O Grêmio venceu a equipe do Juventude aqui no gramado do estádio Alfredo Giacone, mas foi um jogo de maluco. Uma vitória que parecia ser de goleada acaba se transformando num grande susto. A gente fala mais depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Adeus W e nós vamos juntos para destacarmos essa vitória gremista pelo placar de 3x2. Poderia ter sido uma goleada, mas não foi. Em resumo, uma partida extremamente movimentada, um jogo onde o Grêmio teve inúmeras oportunidades no primeiro tempo, conseguiu converter três oportunidades, mas ao mesmo tempo nunca foi um jogo 100% tranquilo, por mais irônico que isso possa parecer. O Grêmio deu muitos espaços, soube aproveitar, logo aos três minutos marcou o primeiro gol, um gol feito pelo Pitello. Não sei ainda se ele tentou cruzar o chutar, mas o importante é que a bola entrou, só que nunca foi inseguro. Ampliou, é verdade, com o Reinaldo num chute cruzado. Fez o terceiro numa bola parada, numa jogada bem trabalhada, mas o Grêmio nunca conseguiu ser uma equipe consistente. O meio campo hoje deu muitos espaços, na minha avaliação, as laterais também cederam bastante. Isso ocasionou problemas defensivos que chamaram a atenção. Aqui no gramado, de trás das goleiras, deu para perceber, eu que estava aqui, o torcedor que estava no estádio, que os jogadores não estavam se entendendo. Isso gera uma ansiedade natural pelo resultado, pelo ajuste e por uma reação. Então, particularmente, fazia muito tempo que eu não vi o técnico Renato tão indignado quanto ele ficou hoje. Vou até sentar para conversar aqui com vocês, tão indignado. O Renato estava maluca. O Renato estava indignado com a postura e com o comportamento do time. O Grêmio estava ganhando de 3 a 0 e o Renato socava o banco de reservas, fruto da atuação inconsistente que o Grêmio estava tendo. E o Renato é um entendedor de futebol. Ele sabia que, em qualquer bobeira, o jogo ficaria perigoso, por mais que estivesse 3 a 0. O Grêmio não estava bem. Resultado disso? Celso Rotti muda no intervalo. O Grêmio também altera. Coloca o Tasseno na lateral, porque o Fábio sentiu. Tira o Piteno, que era o melhor jogador do meio-campo do Grêmio. Jogando pela direita, evidentemente. Coloca o Everton Galdino. O Grêmio não consegue reagir. E o Juventude, em contrapartida, mudou o jogo. Veio para cima. A leitura dos jogadores é que o time relaxou com o placar. Mas não é bem assim. Desde o primeiro tempo, o Juventude teve oportunidades e finalizou, levando perigo. O Grêmio deu muito espaço na frente da área. E isso me chamou a atenção. Foram dois gols para o Juventude logo na sequência. E um clima, assim, ó, de tragédia aqui no estádio Alfredo Jacone. O Grêmio venceu. Mas venceu sem consistência e levando muitos sustos. Foi um sinal de alerta para o técnico Renato e para o grupo de jogadores. Mas ninguém está satisfeito pelo que deu para perceber aqui na saída de campo. Eu vou trazer o ambiente do vestiário do Grêmio na sequência. Prometo isso para vocês. Mas já fico alerta. Não é um ambiente muito feliz, mesmo depois da vitória. Foi a primeira vez que eu vi o Luiz Soares não ser uma peça ativa durante os 90 minutos. Não por culpa dele, mas pelo fato do Grêmio não ter conseguido produzir. E ele ficou completamente isolado. A vitória veio. O Soares até no segundo tempo consegue reagir um pouquinho mais. Mas é uma noite para ligar um alerta enorme no tricolor. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.